Há coisas nesta vida que gostamos de guardar Lembranças, objetos, coisas que aqui vão ficar Com toda alegria guardo um que é sem igual Pois todo bem que tenho, Cristo é o principal Na minha casa, Cristo é o principal Na minha igreja, Cristo é o principal No meu serviço e em qualquer lugar que esteja Eu digo com certeza, Cristo é o principal Não há nada no mundo que consegue igualar A glória é tão sublime que de graça vou ganhar Por isso é que eu quero a linda vida divinal Pois todo bem que tenho, Cristo é o principal Na minha casa, Cristo é o principal Na minha igreja, Cristo é o principal No meu serviço e em qualquer lugar que esteja Eu digo com certeza, Cristo é o principal Na minha igreja, Cristo é o principal Na minha igreja, Cristo é o principal Sanção, na minha igreja, Cristo é o principal Sanção, nasceu de Deus Grande força, alívio, Senhor Vindo Ele a caminho Vem o leão e Ele matou Com uma queixada de jumentos Muitos filhos, Deus derrotou Sanção fez tudo isso Porque Deus muito lhe amou Deus te ajudou Deus te ajudou Sanção fez tudo isso Porque Deus muito lhe amou Ao sair à meia-noite De uma cidade, Ele arrancou O portal e sobre seus ombros Pra bem longe, Ele levou Pois flecho nas raposas E depois Ele assoltou E senti a gostinha Dos filhos, Deus arrastou Deus te ajudou Deus te ajudou Sanção fez tudo isso Porque Deus muito lhe amou Sanção fez sua enigma E ninguém adivinhou Tô valente Tirei doçura Comida do comedor No dia de sua morte Mais de três mil filhos Deus matou Sacudindo as colunas Eu tento desabou Deus te ajudou Deus te ajudou Deus te ajudou Sanção fez tudo isso Porque Deus muito lhe amou Deus te ajudou Deus te ajudou Sanção fez tudo isso Porque Deus muito lhe amou Morava em Samaria Morava em Samaria O STORM O Azeite da chuva Ele fez multiplicar E o machado que caiu no rio Deliceu fez flutuar Só o Deus de Eliseu é Deus Só o Deus de Eliseu é Deus Faz maravilhas no meio do povo seu Só o Deus de Eliseu é Deus Só o Deus de Eliseu é Deus Faz maravilhas no meio do povo seu Amã veio da Síria, leproso generou Veio ter com Eliseu pra se libertar do mal O profeta deu uma ordem, na mão obedeceu Sete mergulhos no Jordão A lepra desapareceu E na Manglore ficava O Deus de Eliseu Só o Deus de Eliseu é Deus Só o Deus de Eliseu é Deus Faz maravilhas no meio do povo seu Só o Deus de Eliseu é Deus Só o Deus de Eliseu é Deus Faz maravilhas no meio do povo seu O Deus de Eliseu é Deus Quando estou a meditar Na criação do meu Senhor Vejo os lagos azuis e serenos E os prados coberto de flores Vejo os montes que se erguem Para sempre permanecem E o sol que é tão garboso Com seus raios A terra aquece Vejo os campos Verdejantes E das árvores Vou balançar E a lua Prateada No firmamento As estrelas Sempre a brilhar Ouçam o amor Da cascata Igual a voz De multidão Como as serpentes As suas águas Vão deslizar Gol pelo chão Vejo o mar Embravecido Não obedece A ninguém Ouço o barulho Do vento Não se sabe Me dá de ver Vejo o escário Dos relâmpagos E no céu Outro vejo E a chuva Impetuosa Vem logo A terra A molhar Vejo os pássaros Pelos ares Com seu doce Porjear Eu convido Todos viventes Ao nosso grande Ao nosso grande Deus rolar Vejo os campos Verdejantes E das árvores E das árvores Vou balançar E a lua Prateada No firmamento As estrelas Sempre a brilhar Israel em marcha Para a terra Prometida Jesus É parou Santificai As vossas Vidas Que amanhã O nosso Deus Vai operar Maravilhas Em nosso meio Todo Israel Todo Israel Verão Passa Sai Do Jordão A pé Passa Falou Nosso Deus Com Josué Passa Sai Do Jordão A pé Passa Se falou Nosso Deus Com Josué Os sacerdotes Vão à frente Com a arca Da aliança Do concerto Do Senhor Seus pés tocaram As águas Que foram cortadas A pé Até enxuto Todo Israel Passa Passa Sai Do Jordão A pé Passa Se falou Nosso Deus Com Josué Passa Sai Do Jordão A pé Passa Se falou Nosso Deus Com Josué Passa Sete dias Com Passa Passa O Jordão A pé Passa Se falou Nosso Deus Passa 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 O Jordão O Jordão Me deu Me deu da sua graça E me santificou Como tu és Bom Senhor Como tu és Bom Senhor Como tu és Bom Senhor Tiraste-me a tristeza Me deste teu amor Como tu és Bom Senhor Muito cansado Estava eu Mas Cristo me fortaleceu Estava amargurado Contente agora estou Como tu és Bom Senhor Como tu és Bom Senhor Como tu és Bom Senhor Tiraste-me a tristeza Me deste teu amor Como tu és Bom Senhor Hoje sinto a salvação Dentro do meu coração E nova criatura Em Cristo agora sou Como tu és Bom Senhor Como tu és Bom Senhor Como tu és Bom Senhor Tiraste-me a tristeza Me deste teu amor Como tu és Bom Senhor Uma coisa pedi ao Senhor Para ele Para ele Me conceder Estar sempre na sua casa Para o seu nome Louvar e bem dizer Servi ao Senhor Com alegria Não te esqueças De seus benefícios Cantai ao Senhor Porque é Por ti Por ti Já fez Sacrifício Quem diz Minha alma O Senhor Por tudo Quanto Te fez O Senhor Pai ao Senhor Pai ao Senhor Com alegria Porque Só ele É Deus Os que habitam No esconderijo Do altíssimo A sombra Dona impotente Descansará Os anjos Do Senhor Se acampam Em volta Dos teus Para guardar Com o amor E com o suave É Dos irmãos Vivam Em união É como Olho Precioso Sobre a cabeça E a barba De arão Vem e diz Minha alma O Senhor Por tudo Por tudo Quanto Te fez Cantai ao Senhor Que é digno Porque Só ele É Deus Eu vi Uma linda cidade Lá não há sol Nem lua O seu esplendor É celeste Não vi caos Tenho pelas ruas E nas avenidas Douradas Uma grande multidão De longe me acenava Com suas brancas mãos Fiquei triste É muito triste Porque Eu não soube ler As letras Que eu vi Eu conheço Só não pude Compreender Maravilhosos Modelos Daquelas Moradas Ali Reina uma paz Gloriosa É diferente Daqui E foi Chegando Escrita Estas Ruas Com letras Como Carmesim Oh Que cidade Tão linda Eu quero Morar Ali Fiquei Triste É muito triste Porque Eu não soube Ler As letras Que eu vi Eu conheço Só não pude Compreender Mãe querida Mamãezinha Que alegria sinto eu Em receber Em receber Tuas cartinhas Mandando-me Um beijo Teu És Cansada E bem Velhinha Longe Mãe querida Estás Mãezinha 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 Sem prestar Sem prestar Mãe querida Mãe querida Quem me der Ainda Mãezinha Mãe querida Mãe querida Mãe querida Mãezinha Mãe querida Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não há ciência ou saber e nem dinheiro Que possam a glória eterna conquistar Só os salvos comprados por Jesus Cristo Que poderão dessas bênçãos desfrutar Não há nave nem foguete que possam Os homens da eternidade atravessar Não há sóbio entendido que conheça As maravilhas que os salvos hão de gozar Nas arsas ardentes, em chamas luzentes Olhe, o Senhor falou Moisés vai tirar meu povo Do, 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 jugule-fará Vai, não temas, sede bem forte No trabalho do Senhor Sempre abandem corajosos e serás um vencedor Nas campinhas de Moab Ale, Moisés passou de uma vida perigosa Para estar com o Senhor Vai, não temas, sede bem fortes No trabalho do Senhor Sempre abandem corajosos E serás um vencedor